Depois de mais de dois anos de espera, Ribeirão Preto finalmente recebeu o sinal verde para a criação de um gabinete de segurança pública. A instalação agora ainda depende da decisão do executivo estadual. Ribeirão Preto recebeu da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado um sinal positivo para que dê prosseguimento à instalação de um gabinete regional de segurança. No documento enviado como resposta a uma solicitação do deputado Rafael Silva, os comandos de polícia estadual se mostraram favoráveis à criação do órgão. Para isso foram sugeridos estudos para se estabelecer estrutura, efetivos necessários, elaboração de um plano de trabalho e a verificação da efetiva necessidade no município. A presença da Secretaria da Segurança Pública em nossa cidade e na região como um todo, acompanhando os acontecimentos e tendo uma fotografia da criminalidade que aflige as pessoas é muito importante. Desde 2013 o gabinete tem sido solicitado por representantes políticos da região. Na época houve o anúncio da possível instalação pela Secretaria de Segurança do Estado, mas o processo não se efetivou. A cidade já possui outro modelo de gestão de segurança, os Consegues, conselhos que integram a população com as polícias civil e militar. Para o presidente do Conseg Sul, a criação de um gabinete na cidade seria uma forma de facilitar o trânsito de informações que podem levar às mudanças para reduzir a criminalidade. Pode ser uma conquista muito importante aqui para Ribeirão Preto e região e eu creio que isso pode fazer com que as reclamações, as reivindicações sejam mais atendidas, elas sejam mais efetivas e mais atendidas também. Para o Departamento de Polícia Judiciária do interior do Estado, o DEI Inter 3, a criação de um gabinete não vai trazer impacto significativo para a redução da criminalidade na região. Isso porque as ações que seriam realizadas pelo órgão já são feitas pelas polícias civil e militar. Isso nós já fazemos diuturnamente, nós fazemos planejamentos, fazemos metas, traçamos metas de diminuição. Enfim, não é um gabinete em si que vai mudar um cenário que existe na região. O que vai mudar é a cultura da população, políticas públicas voltadas para combater não só a criminalidade, porque nós combatemos o efeito. Nós não conseguimos combater as causas, o que leva hoje a criminalidade desenfreada que nós temos. A polícia está enxugando o gelo porque faltam as políticas públicas em todas as áreas. Para o deputado Rafael Silva, a proposta da criação do gabinete não é resolver todos os problemas de criminalidade na região, mas auxiliar no trabalho que já é feito aqui. Eu não tenho o sonho de que nós vamos resolver todos os problemas, não. O problema é social, o problema é de uma educação determinada, firme, com limites, o problema é de legislação. Então, a presença desse braço da segurança em Ribeirão Preto vai ser importante. Não resolve todas as questões. A criação do gabinete aguarda a decisão do governador do estado. Caso isso não ocorra em breve, as lideranças políticas da região planejam juntar forças para tornar efetiva a solicitação. Débora Lapini para o Jornal da Clube. Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Púlcio, eu converso agora com o advogado e presidente do Conselho Municipal de Segurança, Ricardo Alves de Macedo. Doutor, o que representa para a cidade a criação de um gabinete de segurança pública? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Púlcio. É você que nos acompanha mais uma vez. Antes de tudo, autonomia. Antes de tudo, um pouco mais de flexibilidade. Temos um braço da Secretaria de Segurança Pública em nosso município, Ribeirão Preto, com uma atuação regional, significa você poder resolver o problema próprio, por meio das autoridades próprias, se valendo de meios próprios. Isso sim caracteriza bem uma autonomia voltada à segurança, melhor ainda no atendimento aos anseios da nossa população. E como deve funcionar o gabinete? Olha, esse gabinete, quero acreditar que, antes de tudo, tem que buscar a integração. A integração de todas as forças policiais no combate à criminalidade. No passado, a criminalidade precisou até, entre aspas, se unir para continuar a delinquir as forças policiais também. Deixarmos todas as vaidades de lado e cada um buscar trabalhar integradamente, por meio de informações, com as outras forças, para aí sim, termos força suficiente para o combate à criminalidade. E os membros do gabinete devem ser indicados por quem e levando em consideração o quê? Olha, simplesmente as pessoas precisam ter afeição à segurança pública, precisam ter conhecimento jurídico próprio para tal e o conhecimento empírico também, advindo da questão da seara segurança pública. Não pode ser, logicamente, qualquer pessoa, mas a população também deve estar presente para que a sua vontade seja respeitada e seja satisfeita. Porém, os integrantes têm que ter índole, precisam ter saber jurídico o suficiente e precisam ter conhecimento da seara pública. Doutor, para o dia a dia da população, o gabinete terá atuação na vida do cidadão? Sim, o gabinete pode buscar mais efetivamente essa integração entre as forças policiais e também ser um canal mais aberto para a colheita das reclamações, das indicações, das sugestões e também dos elogios da nossa população no aspecto segurança pública. Isso é extremamente importante, é você trazer o povo para que ali se forme também a síntese da vontade coletiva, buscando dar a cada um aquilo que lhe é devido. Os gastos serão de responsabilidade de quem? Governamentais, não é? Se trata de uma autorização do governo do estado, trazendo o braço da Secretaria da Segurança Pública para o município. Isso não impediria também, eventualmente, a união de forças. Poderia ser acionado, se o caso, também por meio de convênios, o governo federal e até mesmo o governo municipal, para que todos unidos possamos, então, ter uma condição melhor nesse braço da Secretaria da Segurança Pública, com seus integrantes, para discutirmos políticas públicas voltadas à segurança de melhor qualidade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre redução de salário dos vereadores de Sertãozinho. É com você, Pussi. Ok, até já.